Música Eu ingressei na UFIS como professora em 1998 Eu fiz parte do meu curso de engenharia civil aqui nessa universidade Tenho muito orgulho É o único curso de engenharia civil em universidade pública Então nossa responsabilidade, como uma grande parcela da sociedade Realmente é muito grande porque nem todas as famílias têm condições de colocar seus filhos em universidades particulares E hoje em dia a gente cresceu muito em número de professores Em titulação de professores, capacitação de professores A universidade tem que acolher esse professor Dar o conforto a ele, dar condições mínimas de trabalho E hoje em dia a gente nem tem aqui com esse edifício novo A gente já passou dessas condições mínimas A gente realmente tem uma estrutura para receber nossos professores Dar condições de um trabalho confortável para ele A gente tem auditório, a gente tem nesse edifício novo A gente tem salas acadêmicas A gente tem salas para professores Sala para pesquisa Sala para monitoria Então a gente tem aqui dois pavimentos aí para cima Que os alunos vão realmente desfrutar É um prédio que de alguma forma está vinculado com os avanços Com as conquistas do departamento Esta, sem dúvida, é uma obra que procura Na sua profundidade Atender aos avanços, às expectativas Dos que fazem engenharia civil A ideia é oferecer mais oportunidade aos professores E condições para que possam ministrar seus cursos Para que possam elaborar suas pesquisas Que possam pensar na extensão da universidade E de certa forma, um melhor atendimento Dos alunos que fazem a graduação Dos alunos que fazem o mestrado E daqui a pouco o doutorado E a inauguração desse prédio é um marco muito importante Dentro da história do departamento Dentro desse novo ciclo que a gente está vivendo aqui No departamento de engenharia civil Recentemente a gente conseguiu ter a reabertura Do nosso centro acadêmico Que estava desativado há mais de dez anos A gente conseguiu mobilizar um pessoal Para fundar a nossa empresa júnior Que também era inexistente Agora a gente está tendo essa inauguração Desse novo departamento Dessas novas instalações Com certeza vão ser muito úteis Na formação de profissionais mais habilitados Mais capacitados Com a mentalidade mais proativa Esse passo que o departamento de engenharia civil está dando Que a universidade nos proporcionou Com essa abertura Essas novas instalações É primordial Para essa mudança de mindset Essa mudança de pensamento Para nos colocar no posicionamento De atores De pessoas que vão fazer a mudança Que elas querem ver No curso Que querem ver no mercado Que querem ver na sociedade Hoje temos laboratórios Laboratório de mecânica de solos Os materiais de construção Geotecnia E pavimentação Saneamento Hidráulica E agora eles estão com espaço amplo Realmente É um marco na história Eu acho que é um marco na história Do curso de engenharia civil Da Universidade Federal de Serginho Agradecer realmente Cada professor que passou por aqui Ele colocou sua parte Da sua forma Ele colaborou Então os que aqui estão E os que aqui já passaram Já se aposentaram Agradecer bastante Sem a contribuição Desses professores E dos nossos alunos Nós temos alunos Assim São pessoas excelentes Que a gente pode contar com eles São alunos de bom nível Então agradecer a todos Aos técnicos Nossos técnicos também Eles colaboram muito com a gente Estão sempre dispostos A ajudar A colaborar Agradecer a todos Agradecer a todos